Olha, eu já levei minhas motos pra cada mecânico pé de porco, pé de macaco, fio, que eu vou falar pra você, cara. Eu fiquei cabreiro, fiquei traumatizado com o mecânico aqui em Curitiba. Salve motocas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou André Martins e esse é meu canal Motocas071. Se inscreve e entra pra família aí, meu filho. E se você não conhece meu curso, no primeiro link da descrição desse vídeo tem uma surpresa pra você, vai lá. Olha, depois que colocaram um óleo errado na minha moto, cara, e a minha moto começou a fumar, cara, quase que eu perdi a moto. Por conta de um óleo com a especificação errada, eu fiquei muito cabreiro com o mecânico. Falar pra você, hein, são pouquíssimas as oficinas aqui que eu confio. Então, hoje eu vou levar vocês pra conhecer uma dessas oficinas. Meu Deus do céu, cara. Mas vai subir na calçada, mulher? Pelo amor de Deus, vocês viram ali, gente? Quase subiu na calçada, tia Zona. Tá emocionada. Nunca andou de Duster, ficou emocionada. Ficaram longe dela. E eu vou levar vocês pra conhecer um desses lugares. Então, eu já passei, cara, por tanta cagada, tanta cagada, já fizeram tanta merda nas minhas motos, que agora eu reduzi ao máximo aí o número de oficinas que eu levo, né? O ideal, sempre que eu posso, eu levo na concessionária. Porque, pô, concessionária, pra mim, pode ser que pra você não. Tem uma garantia maior. Não que os mecânicos são melhores, não desmerecendo os que não são de concessionária, não é isso. Tem mecânico bom fora de concessionária. Inclusive, uma das oficinas que eu levo aqui é de ex-funcionário da concessionária. Mas é que você tem uma garantia, né? Tem a marca ali por trás da oficina, né? Então, qualquer BO mais sério, você tem um respaldo ali, né? Mas nem sempre, cara, você pode viver de concessionária porque a gente sabe que os preços são bem mais altos. O bagulho é louco, né? Vocês sabem, né? Mas quando a gente tá falando de Harley Davidson, né? E, na verdade, nem é Harley, cara. Vai ver Royal Enfield, vai levar tua moto na concessionária pra você ver, né? Pô, acho que eu fiz merda aqui, hein, galera? Fui atrás do tiozão ali, fez merda, eu fiz também. Então, é por isso, sabe? Quando é um negócio muito sério, eu acabo fazendo uma força e levando na concessionária. Quando são coisas mais corriqueiras, aí não. Aí eu levo nas oficinas de confiança e tento ir economizando essa graninha aí. Mas até eu criar essa rede de pessoas de confiança aí, deu um trabalhão, cara. Eu levava a minha moto na oficina, falava com a pessoa, aí eu vi o diagnóstico dela. Daí eu levava em outra oficina, fazia a mesma coisa e via se o diagnóstico batia. Aí eu ia cruzando informações com o que as pessoas me falavam, né? Falei, pô, essa oficina aqui, cara, o cara é enrolado. O cara é chacheiro. Só faz gambiarra. Não, essa oficina aqui é boa. E aí eu fui criando a minha rede, né? Nossa senhora, velho, que desespero. Quase o cara passa em cima do meu pé. É tenso, cara, quando o povo tenta ajudar. Eu falo, se você anda de carro, quando o cara tá no corredor assim, não tenta ajudar. Eu ia passar ali. Tava apertadinho, mas eu ia passar. Aí ele foi me ajudar, virou o carro. Quase que passa em cima do meu dedo. Não tenta ajudar, não, filho. Não tenta ajudar. Se o cara tá passando, deixa ele passar. Só que o complicado dessas oficinas que são boas, né? É que é difícil você conseguir horário com esse povo, né? Você tem que levar a moto lá. Às vezes tem que deixar dois, três dias. Mas, geralmente eles não têm uma equipe grande. São oficinas menores. O próprio dono da oficina é o mecânico. Mas eu prefiro do que ter uma dor de cabeça de levar nessas oficinas. Porque tem oficina grande aí, de nome e tal, cara, que é uma porcaria. Eu não levo. Raspando, Ale. Mas foi que foi, hein? E o duro é que nem eu aqui, ó. Tô no horário de almoço. Eu tenho que levar a moto na oficina. Aí pegar um Uber, ir pra casa. Pegar o carro e voltar pro trabalho. Então, ó, esse aqui já abriu pra nós antes dele parar. Bem melhor, né? Aí, ó. Passamos. Tranquilo. E agora aqui eu tô indo levar pro Paulão. O Paulo da Red Shoppers. Sou sede de Curitiba. Provavelmente você já ouviu falar nessa oficina. Eu confio muito no trabalho do Paulo. Tenho papo reto, sabe? Não fique enrolando, não. Se dá pra arrumar, ele arruma. Se dá pra pôr uma peça paralela, equivalente, de qualidade, ele já fala. Se quiser pôr original, também já coloca. Sem frufru, sem gourmetizar o negócio. As últimas duas Harley's que eu tive, sempre levei pra ele. E pro David também. Só que o David era funcionário da Harley aqui de Curitiba. Só que com ele é um pouco mais complicado. Porque aí tem que marcar bem certinho o horário, sabe? E no Paulo, pelo menos pra deixar a moto lá, eu posso chegar lá e deixar a moto. E ele tem espaço pra guardar. O David, ele pega... Tem uma clientela... Ele pega menos motos por vez. Porque o espaço dele é menor. Ó um Harlão aí, ó. Vamos atrás do Harlão. Tio, não se desespera não. Tio, vai no seu tempo aí. Não vai ficar apavorado não. Porque aqui nós andamos no corredor já faz tempo. Então vamos lá, já aproveitar e conhecer o espaço dele. Já fazer a substituição da pastilha. Ver por que que a pinça ali não tá voltando, sabe? A pinça fica prendendo... A pastilha ali fica prendendo no disco. Mas a gente já resolve agora, de uma vez. E a gente já volta pro filtro original aí, ó. Se você quiser comprar, já fala comigo. Esse curiaki que novinho, ó. Aqui em Curitiba tá tenso, bicho, pra você andar. Meu Deus, e esse aí tá de carro. Tá parando no lugar de carro. Esqueceu que tem lugar de moto. E aí fica mexendo no celular ainda, cara. Eu vou te contar, bicho. Olha, tem cada coisa que a gente vê. E aí ainda trava todo mundo que vem no corredor. Ó, vou falar pra você. A gente tem que ter paciência com os caras que andam de carro. Não é os caras que andam de carro também. Tem que ter paciência com uns e outros, viu? Os motocas falam mal dos motoristas. Os motoristas falam mal dos motocas. E vira aquele sarceiro. Aquele sapato velho. Vamos lá. Vamos lá que nós estamos com o tempão apertado hoje. Eu vou ver lá que marca de pastilha ele tem pra colocar. Como eu falei no vídeo passado, eu preciso de uma mais dura um pouco. Pra poder tentar corrigir esse disco aqui. Não ter que dar um passe nele. Foi um amigo meu que manja muito de moto. Que fez isso com a moto dele. Com 7 mil quilômetros o disco tava zeradinho de novo. Eu achei válida a ideia dele. Vamos tentar ver se vai resolver, né, cara. Mas pagar 2,5 pra fazer a troca de pastilha e disco da motoca, pra mim, é inviável. Possibilidade zero. E aí, como a gente tá viajando bastante, eu e Giovana, eu preciso estar com a moto em dia, né. Ó o Harlão lá, brancona, bonita. Ali pra lá é o Parque Barigui. Pro lado direito. Pro lado esquerdo, a gente vai sentido o portão. Eu adoro o inverno, cara. Olha, queimei minha perna aqui. Eu adoro o inverno, porque o inverno tem uns dias muito bonitos, né. Tamo quase chegando. Vamos conhecer a casa nova do Paulão. Casa nova pra mim, né. Que eu acho que já faz tempo que ele mudou. Cara, eu não gosto de andar com a moto com problema, sabe. Depois vai acumulando, acumulando. Quando você vê, cara, você gasta uma grana pra resolver tudo de uma vez. Diferente de carro. Coitado, meu carro vai acumulando tudo. A moto tem que tá impecável. Impecável. Ó, já é. Ah, não, não tá quadra ainda. Cadê Head Shoppers? É do lado esquerdo. Você sabe onde tem uma oficina de moto aqui perto, a Head Shoppers? Do lado do prédio? Eu até achei que era aqui. Colchão. Ah, é aqui. É aqui, rapaziada. Ele deve estar almoçando agora. Opa! Eu combinei com o Paulo de deixar a moto aqui hoje. Posso pôr aonde? E o Fob, deixo com você ou deixo na mão? Pode deixar comigo. Então tá. É... Aí eu vou conversando com ele pelo WhatsApp lá. Tá bom então. Tá bom? Tá bom. Como que é seu nome? Suzana. Obrigado, Suzana. Obrigado, seu. André. Obrigada então, André. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri